Fala aí galera, mais uma vez aqui um vídeo no canal melhor opção, hoje eu vou estar ensinando a vocês um passo a passo para poder estar liberando um pouco de espaço no celular através do whatsapp um recurso que muita gente não conhece, mas não é muita coisa, mas já libera um pouco né, vamos né galera, deixa eu mostrar a vocês aí, meu celular está com a tela meio quebrada, está meio velhinho, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui e dar um foco aqui na, está calculando ali quanto é que tem, tentar fazer esse vídeo o mais curto possível para não ficar tomando muito aí tempo no vídeo, estou aqui com outros aqui, acho que não vai dar para vocês verem, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer um foco aqui, mais ou menos aqui um giga, bem dizer, de memória em outros no meu sistema que está lado o que acontece galera, é bem fácil e rápido você vai pegar aí, vai vir aqui nesses três pontinhos no seu whatsapp, fica por cima aqui onde você procura a sua conversa, você vê que eu tenho bastante conversa armazenada aí né, vai clicar em cima, vai vir em configuração e mensagem chega na hora errada, depois de vir em configuração, você vai pegar aqui ó, vai vir nesse essa opção de, se você dá um foco que é melhor é isso aí, garota aí, vou focalizar aqui, para você poder ficar aí, você vai vir aqui em armazenamento, você vai vir em dados do armazenamento vou ver se eu consigo, focalizar melhor, aí ó, dados do armazenamento, você ouve, né deu para ver já, né, se vão ver aqui em dados do armazenamento, vai clicar em cima clicou em cima, vocês vão fazer o seguinte aqui galera, vocês vão pegar e vão vir aqui em uso do armazenamento não está dando para ver direito, porque a câmera não está focando, mas uso do armazenamento, deu para ver direitinho agora, não deu? uso do armazenamento, estou tentando focar, para vocês poderiam ver, mas é isso aí, mas agora não está focando muito bem mas está dando para ver legal, é o uso do armazenamento, vocês vão vir aqui ó, vai clicar ele vai começar a, ali a procurar, a carregar as conversas e quantos, e quanto, está vendo aqui ó, 62 MB, 44 MB, quanto de espaço que essas memórias estão ocupando no celular porque galera, o WhatsApp ele tem sistema de armazenamento, ele armazena todas as suas memórias as suas conversas, perdão, na memória do celular hoje em dia, os aplicativos estão vindo muito grande, o que que acontece? a gente, muitas das vezes, não consegue comportar todos eles no nosso celular ainda mais para quem tem um celular que não, não tem a memória muito grande né aí tem que ficar apagando foto, algumas coisas, assim você vai conseguir armazenar alguma coisa você vai apertar em cima aqui da sua, da sua mensagem, está vendo? você vai vir aqui ó, gerenciar, está vendo ó, mensagem e ele vai te mostrar o que é que você pode apagar, ó, que legal mensagem de texto 140, contato, foto, vídeo, mensagem de áudio aí você aperta aqui em limpar limpar todo, exceto mar, é, limpar todo, exceto mar, exceto mar, exceto mar, exceto marcado limpar todas as mensagens, você aperta em limpar todas as mensagens aqui ó você apertou, ele vai tá fazendo a limpeza e zerando aqui o, aonde fica os armazenamentos da mensagem já zerou tudo ó, tá vendo ó, eu tenho muito, mas muita mensagem, olha só, meu Deus, quantas mensagens que eu tenho olha só, e isso é legal que você pode pegar aquelas mensagens que você já não não vai fazer, mas não tem significativa já que você não não vai, é, é atrapalhar em nada no seu celular, ele vai acrescentar você vai, pega e pode apagar todas essas mensagens só apertar que vai aparecer ele pra você e você clica em limpar vai limpar tudo, excluir tudo, olha só vai excluindo tudo, e você vai limpando o seu celular e assim você vai liberar bastante espaço no seu celular é uma coisa que não libera muita coisa, mas já libera um pouco né bom galera, não sei se vocês lembram que eu fui lá e apaguei algumas mensagens apaguei outras aqui também, isso aqui é da família que nós temos aqui né, então selecionei, apaguei, já limpei aqui, limpei as outras também tá vendo, nós vamos pegar aqui agora, ó e vamos lá ver como é que ficou meu armazenamento né, não sei se vocês lembram que ali em outros tinha 91, se não me engano é, gigabyte já ocupado, no caso é, 1 giga de memória aí, já ocupado, bem dizer e em outros, que é onde fica o armazenamento do WhatsApp então o que que acontece galera, eu fui lá limpei os dados das conversas e olha lá, olha só já caiu ali, não sei se vocês vão conseguir ver pra 878 megabytes então você vê que já liberou alguns espaços aí né, a memória ali ó, tá 5.70 tava um pouco mais do que isso né então galera, esse é um recurso que você tem pra poder apagar e liberar um pouco de espaço no seu celular eu uso aqui o Moto G3, que tem 16 giga de memória e já usei 5.70 tem mais um cartão de memória que eu uso nele que é de 16 gigas então eu tenho bastante memórias aí pra memória poder fazer o que eu quero fazer aí 32 giga de memória galera fica todo mundo com Deus aí não esquece de dar o likezinho de vocês aí eu gostei de vocês aí se inscrever no canal porque aqui eu tô sempre procurando fazer um vídeo pra ajudar a galera aí que precisa às vezes de uma necessidade aí né, na correria que às vezes não tem a condição de comprar um celular novo ou não pode ou até tem condição mas tá apertado aí assim tá ajudando vocês aí a liberar um pouco de espaço fazer um é, ter mais um pouco de espaço pra poder tirar algumas fotos é, não sei, fazer um vídeo naquela aquela festa legal daquele encontro maneiro com a rapaziada então galera se inscreve no canal aí dá um joinha aí porque isso ajuda muita gente e até a próxima aí com mais um vídeo que nós vamos fazer daqui a pouco pinta novidade aí ativa no sininho você vai poder receber a notificação de coisas novas que pintou no nosso canal e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado só peço pra galera pegar leve dos comentários sempre porque eu tô começando agora é meu terceiro vídeo não é verdade então galera vamos lá vamos que vamos porque a gente tá aqui pra se ajudar valeu fica todo mundo com Deus aí até a próxima Tchau